Manoel Maria Barbosa de Bocage Olha Marília, as frautas dos pastores, que bem que soam, como estão cadentes, olha o tejo a sorrir-se, olha, não sentes os zéferos brincar por entre as flores? Vê como ali beijando os amores incitam nossos ósculos ardentes, eilhas de planta em planta, as inocentes, as vagas borboletas de mil cores, naquele azul o roxinal suspira, ora nas folhas a abelhinha para, olha, ora nos ares, sussurrando, gira, que alegre campo, que manhã tão clara, mas, ah, tudo que vês, se eu te não vira mais tristeza que a noite me causara.